Oração a Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Virgem Marte e Santa Filomena, que do céu onde reinais, vos comprazeis em fazer cair sobre a terra, benefício sem conta. Eis-me aqui prostrado aos vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades que tanto me afligem. Coloca nos comentários o que você quer colocar em oração e também pense nesse momento. Vós, Santa Filomena, que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operaram por vossa parte, onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Ajudai-me, ó grande e poderosa Santinha, nessa hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me esta graça. Amém.